Olá, amigos lindos, aqui é a Yu, e sejam bem-vindos a mais um vídeo para falar sobre Final Fantasy. E eu já fiz um vídeo aqui, tem um tempo, acompanhando com vocês o trailer do teatro Kabuki de Final Fantasy X que estava rolando lá no Japão. Essa apresentação, esse teatro, não tinha pretensão de vir aqui para o Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo fora o Japão, até porque Kabuki é algo muito tradicional japonês. Mas para comemorar os 22 anos de Final Fantasy X, eles decidiram vender ingressos para você poder assistir o teatro Kabuki por um serviço de streaming. E, impressionantemente, o Brasil está na lista. O que, é que assim, normalmente essas coisas, é difícil a gente ver aqui para o Brasil. E assim, o Brasil é possível que você compre, porém ele não está em português. A apresentação inteira, na verdade, vai acontecer em japonês. E ele vai ter legendas em inglês, e somente em inglês. O ingresso, ele está a 5.100 ienes, o que, convertendo, dá mais ou menos uns 175 reais aí. E eu vou deixar o link da plataforma onde você pode comprar aqui na descrição. A venda dos tickets para você poder assistir a apresentação online vão do dia 19 de julho de 2023 até dia 31 de outubro de 2023. Por meio dele, você pode assistir a apresentação completa, o que vai, assim, mais ou menos umas 6 horas de apresentação. Agora vocês entenderam porque, assim, o teatro Kabuki não é algo muito comum lá fora. É uma apresentação muito longa, leva muito tempo, além de ser algo muito tradicional da cultura japonesa. Inclusive, no vídeo que eu falei sobre esse teatro Kabuki do Final Fantasy X, eu falei de um personagem que é inspirado na fisionomia, na personificação, na customização dos personagens, dos atores durante o teatro, que é o Juga Mesh. Que ele tem as roupas mais detalhadas, mais bem trabalhadas e também tem a maquiagem dele. E aí você vê muito disso. Inclusive, outra característica é que o teatro Kabuki, ele só é apresentado por homens. Então, todos os atores são homens. A Yuna é feita por um homem, a Riko, a Lulu. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa postagem no site da Muggles Cave, onde tem uma lista de recomendados. Isso inclui o vídeo anterior que eu falei sobre o teatro Kabuki de Final Fantasy X, o trailer de divulgação, entre outras coisas. Eu sei que esse foi um vídeo um tanto quanto rápido, mas foi justamente mais pra poder trazer essa informação pra vocês, que eu só cheguei a comentar no meu Instagram, mas, de novo, eu pensei em fazer um formato shorts, mas eu fiquei com receio de que vocês acabassem não recebendo a informação, porque esse formato é bem ruimzinho do YouTube, diga-se de passagem. Mas bem, eu tenho interesse em assistir essa apresentação. Talvez eu só esteja esperando o meu cartão virar, porque é difícil tancar o Distant Words e mais um teatro Kabuki, não é mesmo? Mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês gostariam de ver eu criando conteúdo sobre esses teatros? Vocês gostariam de, sei lá, um compilado de reacts? Vocês gostariam de uma resenha falando de como foi? Porque, no fim das contas, eu não lembro de muita coisa de Final Fantasy X e também tem um fator de que eu talvez tenha dropado Final Fantasy X pouco antes do casamento da Yuna. É. Então, muita coisa vai me surpreender. Eu sei o que acontece, eu sei quem morre e quem não morre, eu sei o final do negócio, porque eu pesquisei quando eu era mais nova, a partir do momento que eu não tive mais saco de continuar jogando, mas eu tô aí nesse negócio de me redimir com vocês, eu ainda vou jogar o 10, o 12 e o 13 novamente, que foram dropados pela Yuu mais nova, e agora a Yuu mais velha tá tendo que se redimir. Vai acontecer aqui no canal, vai acontecer, mas eu gostaria de saber de vocês que tipos de conteúdos vocês gostariam que eu trouxesse sobre o teatro Kabuki se eu comprasse o ticket e assistisse. Mas é isso, beijinhos, tchau, tchau. Se você é novo por aqui e gosta de Final Fantasy, se inscreve no canal que ele é voltado totalmente a isso. Então, falows! E aí 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 E aí